Música Continuamos na feira de cursos e profissões da UFPR e bom, e como tradicionalmente acontece todos os anos os estudantes que visitam a feira e desejam já realizar as suas inscrições podem fazer aqui mesmo no estande no núcleo de concursos eu vou conversar agora com o professor Eduardo Barra que é pró-reitor de graduação professor, todos os anos muitos alunos acabam aproveitando esse momento para fazer essa inscrição mas nós temos duas modalidades que é o aluno que se participa de fato do processo seletivo e o treineiro essa modalidade cresceu realmente por procura, né? É, aumenta, né, cada ano porque a gente tem os estudantes querendo saber como o funcionamento da prova esse ano tem uma novidade na prova a prova passa a ser de 90 questões com a introdução de mais duas disciplinas a filosofia e a sociologia então certamente vamos ter mais treineiro esse ano a expectativa é essa Isso é visto de forma positiva pela universidade? Quer dizer, do ponto de vista do estudante que está cada vez mais cedo buscando a Universidade Federal treinando para estar conosco convivendo com a universidade através desse contato da feira de cursos e profissões? Sim, claro, claro qualquer ação que a universidade faça desde o seu vestibular é uma ação educativa então para a gente o que mais interessa é saber se esse vestibular que nós estamos fazendo qual o impacto que ele tem na qualidade do ensino também nós não queremos apenas distribuir notas distribuir mérito dedicar vagas na universidade claro, tudo isso é importante mas não é o nosso objetivo único isso então se o estudante aproveita o nosso vestibular para se preparar para avaliar como anda a sua formação como que ele está aprendendo o que ele precisa aprender que ele ainda não aprendeu bem é ótimo o vestibular é também uma parte da nossa tarefa educacional se ele estiver tendo esse alcance é muito importante seria bom que a gente pudesse ter mais treineiro nesse sentido Tá certo quem sabe agora com a feira de cursos 140 mil pessoas passando aqui nesse fim de semana a gente tenha muitos treineiros, né? é, tomara que tenhamos tomara que tenhamos um número tão bacana assim, o ano passado nós tivemos 115 mil para chegar aos 140 falta muito pouco a gente vai conseguir pelas expectativas de público aqui as inscrições que a gente já recebeu então eu acho que é muito importante é importante então que venham aqui para conhecer a feira para conhecer o formato da universidade para muitos, né? certamente é uma novidade poucos sabem o que é uma universidade todo mundo conhece a escola que é muito homogênea tem disciplinas um pouco diferentes a área de humanas, a área de exatas mas quando ele chega aqui ele vê como que essas coisas podem ainda ser muito mais diferentes muito mais diversas e consequentemente muito mais interessantes do que ele poderia imaginar Tá certo muito obrigado então professor Eduardo Barro uma boa feira para todos nós até domingo agora deixa eu passar para você umas informações importantes hoje se encerra o último prazo para a entrega de documentação para os estudantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição então se é o seu caso você deve hoje ainda se dirigir ao núcleo de concurso para fazer a entrega da documentação a inscrição custa 120 reais para as inscrições convencionais e 119 reais para quem pretende se inscrever como treineiro e segue aberta até o dia 11 de setembro de 2018 você pode entrar lá no site que é o www.nc.ufbr.br e fazer a sua inscrição tudo bem Félix Calderaro diretamente da feira de cursos e profissões da Universidade Federal do Paraná 2018